Sr. Presidente, eu começava aqui por registrar esta afirmação do Estado do PSD de que o país vive uma situação gravíssima no setor da energia. Era bom que fossem capazes de identificar as causas e os responsáveis exatos por essa questão. Continua por estar identificado. Vocês custam-lhes a assumir as vossas próprias responsabilidades neste processo. É um facto. Porque isto não é um processo que começou em 2004 ou 2005, não. Começou antes. O Sr. Engenheiro Henrique Gomes fez uma referência aí muito importante ligada ainda com esta questão, eu diria, estratégica, que são os ativos estratégicos da REN e que foram afetados por esta privatização. Diz-me, não haverá problemas, porque esses instrumentos ficaram na própria REN desde que o governo... Bem, mas o problema é que o governo privatizou tão bem a REN, contrariamente àquilo que ali os deputados do CDS aqui defendiam, porque aquilo era um monopólio natural e até achavam que era das questões que devia ser questionada no memorando da Troika. Está escrito no vosso programa. O problema é que o problema, não, não, e vocês dizem, é das questões que tem que ser renegociada no memorando da Troika. Mas até ver, não disseram nada relativamente a esta privatização. Mas o pior não é só a privatização, é que a privatização faz-se exatamente com a da EDP sobre a tutela do mesmo capital, que é a capital estatal chinês. É o mesmo patrão da EDP e da REN, o que agrava naturalmente a probabilidade de utilizações dos ativos estratégicos na REN favoráveis à EDP. É uma evidência. E gostaria de saber qual foi a sua posição relativamente a esta privatização, que acabou por fazer aquilo que durante tanto tempo PS, mas também PSD e CDS, defenderam nesta casa, que foi a segmentação da cadeia de valor da EDP, separando a produção da distribuição, mesmo que outros países da União Europeia, era tudo em nome da União Europeia, mas muitos outros países da União Europeia não o fizeram até hoje, e estão melhores que nós, naturalmente nesta matéria. O engenheiro, o então ministro Manuel Pinho gostava muito do unbundling, gostava muito de vir falar do unbundling na cadeia elétrica, com todas as consequências que estamos a ver. Estamos a ver. Mas aparentemente deixou-se sem problema, porque a privatização tornou a fazer o bundling agora, a junção da cadeia de valor. E, portanto, gostaria de ter uma ideia relativamente a esta questão, conto que contraria o programa eleitoral do PSD, que defendia a desintegração vertical das cadeias de valor no setor da energia, mas aqui assim não tiveram em conta essa parte do programa, e, portanto, fizeram, em vez da desintegração, a integração daquilo que estava desintegrado. E o que é definido, ministro? Eu vou terminar, Sr. Presidente, colocando ao Sr. Engenheiro Henrique Gomes ainda duas ou três coisas. Na abordagem desta questão dos preços, diz uma coisa muito interessante. Diz assim, numa das suas intervenções, ninguém deve estar especialmente protegido de medidas excepcionais. Mas, de facto, nós vemos que há aqui umas entidades no nosso país que continuam, de facto, a estar protegidas por medidas excepcionais, porque, se não, passado dez meses de governo, também o governo que foi feito tem sido tão rápido, noutras medidas, já tinha desprotegido. Gostaria de perceber melhor a sua frase, para mim um bocado enigmática, que também li num destes textos, que diz assim, A regulação, no desenvolvimento deste processo, tem todos os ingredientes para correr mal. Eu gostaria de perceber porque é que tinha esta perspectiva tão negativa sobre a regulação no setor elétrico. E termino, Sr. Presidente, com uma questão. Se julga que seria ou não importante a realização de um balanço completo e energético dos fluxos monetários no sistema energético português, eletricidade, gás, combustíveis, como algumas associações empresariais defendem. Presidente, Sr. Engenheiro Henrique Gomes, agradeço-lhe o conjunto das questões que aqui nos trouxe e as informações que nos deu, e um conjunto de textos que foi produzido sobre estas matérias, que ajudaram certamente a explicar e a justificar as razões do Grupo Parlamentar do PCP na sua abordagem dos problemas da política energética, neste caso da energia elétrica, ao longo destes anos, nesta casa. E não só. Eu gostaria apenas de lhe colocar uma questão que há um bocado não tive tempo para fazer. Numa abordagem, mesmo muito curta, sobre o problema dos combustíveis, o Sr. falava da diversificação dos combustíveis usados no transporte rodoviário. Nomeadamente, o GPL e o gás natural, sob as duas formas que são conhecidas, comprimido e líquido. Gostaria de saber se estava em curso, o que é que estava em curso enquanto foi secretário de Estado, relativamente a este processo. Porque nós considerámos, de facto, que era uma boa forma de intervir no mercado dos combustíveis, relativamente a procurar alguma forma de combater o uso quase que exclusivo que continua a ser feito de combustíveis da gasolina e do gasório. E disso sempre.